Confira agora a agenda dos candidatos ao governo para amanhã. Abel Alves do PSOL viaja para Tefé, onde vai acompanhar as eleições. Chico Preto do PMN à tarde faz caminhada no mutirão. À noite tem encontro com moradores do Tancredo Neves. Eduardo Braga do PMDB visita municípios da região metropolitana de Manaus. Herbert Amazonas do PSTU pela manhã tem reunião com militantes do partido. À tarde faz panfletagem no Distrito Industrial. José Melo do Prois pela manhã visita Manaus Moderna. À noite faz o último comício da campanha no conjunto Viver Melhor. Marcelo Ramos do PSB participa pela manhã de Bandeiraço na Avenida Constantino Nery. À noite tem reunião com apoiadores da campanha na Zona Leste. Navarro do PCB faz panfletagem na Zona Norte pela manhã e à tarde tem atividade no Distrito Industrial. Faltam praticamente quatro dias para as eleições e ainda tem muita gente indecisa. Cerca de 200 mil eleitores ainda não tem candidato para o governo, por exemplo. Você já sabe em quem vai votar? Ainda não. Por enquanto não. Não. Escolhi não. Não. Faltam apenas quatro dias para as eleições e essa é a resposta de muitas pessoas. Para governador, por exemplo, cerca de 9% dos eleitores ainda não sabem em quem vai votar. E pelo menos 4% decidiram votar em branco ou nulo. Para este cientista social, essa indecisão está ligada a vários fatores. Um deles é a falta de interesse da população em participar da democracia. Às vezes há um desinteresse, um descrédito fruto do desgaste que a nossa democracia representativa vem sofrendo no decorrer dos anos. E às vezes essa indecisão resulta no voto em branco ou nulo, mesmo sem saber o real significado. Veja bem, para efeito prático das eleições brasileiras, o voto branco e o voto nulo, eles entram numa caixinha considerado como um voto inválido. Apesar de ser obrigatório votar dos 18 aos 70 anos, segundo o TRE, na última eleição municipal, 20% dos eleitores amazonenses não compareceram às urnas. São quase 450 mil pessoas. Ninguém quer saber o que está acontecendo com a sociedade, principalmente de candidatos. Aparece tanta coisa na televisão, mas ninguém quer se aprofundar no assunto. Então a gente tem que conhecer cada proposta de cada um, tem que conhecer cada candidato mesmo. O voto é um dever de cada pessoa exercer sua cidadania e assim ajudar a escolher os governantes do Brasil para os próximos anos. A polícia intensificou a fiscalização em portos e aeroportos da capital e do interior. A ideia é inibir o envio irregular de dinheiro para a compra de votos nessas eleições. Mais de 100 mil reais já foram apreendidos. Na capital, a fiscalização começou pelo Aeroclube, de onde sai a maioria dos aviões de pequeno porte para o interior do estado. Os policiais federais revistaram todas as aeronaves. Mercadorias como malotes de dinheiro são o principal alvo. A polícia federal tenta inibir o envio irregular de malotes de dinheiro para as cidades do interior do Amazonas, onde a prática de compra de votos é comum. A polícia federal está intensificando as ações de controle em portos e aeroportos aqui no estado do Amazonas para tentar prevenir, evitar e dissuadir qualquer esforço de pessoas que pretendem utilizar aviões e embarcações para transporte de valores com finalidades ilícitas, ou seja, para a corrupção eleitoral. A polícia federal já apreendeu mais de 100 mil reais. Em Parintins estava havendo uma fiscalização de rotina e lá foi apreendida a quantia de 160 mil reais. Em Manaus ontem houve a apreensão de um valor de 12 mil reais, uma pessoa que estava embarcando no aeroporto Eduardo Gomes com destino a cidade de Tabatinga. Ele é um vereador? Vereador. A ação faz parte de conjunto de fiscalizações realizadas no país e será intensificada até domingo, dia das eleições. Vamos ao vivo agora ao TRE na Newton Lins, onde está o repórter Amaral Augusto. Amaral, esse ano há algumas mudanças, não é isso? Boa tarde para você. Olá, Marcela. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. É isso mesmo. A principal mudança é esta aqui. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas tem um anexo na Universidade Newton Lins, na zona centro-sul da capital, aqui no Parque das Laranjeiras, que é onde deve ser centralizada toda a atividade do Tribunal Regional Eleitoral. Isso porque o prédio lá do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, no Aleixo, passa por uma reforma. É importante a gente falar também que o Juizado Especial, que antes era descentralizado e funcionava na Arena Amadeu Teixeira e nos ginásios Zezão, em outros pleitos, desta vez também deve funcionar aqui. Ou seja, todos os crimes eleitorais durante o pleito serão julgados e trazidos para cá. É importante a gente falar da fiscalização, que está intensificada, e também da cobertura jornalística do Jornal em Tempo, que já está funcionando e no dia do pleito nossas equipes farão uma ampla cobertura, desde o início, nas primeiras horas da manhã, até o fim da apuração. Marcela. Obrigada, Amaral. Faltam quatro dias para as eleições e ainda tem muita gente indecisa. Cerca de 200 mil eleitores ainda não têm candidato para governador, por exemplo. A partir de amanhã, 439 escolas da capital vão ser fechadas e já estarão à disposição do TRE. Esta escola estadual aqui da Zona Oeste de Manaus é a que tem o maior número de eleitores da capital e do Amazonas. São 10.977 divididos em 23 sessões eleitorais. Nós já estamos com tudo preparado para receber os eleitores no domingo, dia 5, tá? Com toda a estrutura montada de apoio ao Exército, às pessoas que vêm de fora para trabalhar, à juíza, ao pessoal do TRE, então está tudo já organizado, esperando esse momento. As aulas vão ser suspensas nesse período. Gabriel está no primeiro ano, apesar de novo, sabe a importância que tem o dia 5 de outubro. Nós vamos parar a escola para os nossos políticos, que nós estaremos votando, nós estaremos elegendo eles para o nosso melhor. Sim, trazer melhoria para dentro da nossa escola, não para a nossa escola, mas sim para fora, para a comunidade, para a população. Mas os alunos não serão prejudicados. Todas as atividades escolares, pedagógicas, serão refeitas, um planejamento dentro do nosso calendário oficial, e aí as escolas poderão se programar para repor essas aulas. Segundo o TRE, são 440 locais de votação, 13 zonas eleitorais e 3.127 sessões para 1.124.844 eleitores aqui na capital. Um esquema especial de segurança foi montado. As escolas informam para a Justiça Eleitoral as pessoas que vão ter acesso, normalmente o diretor, o secretário, até porque após a entrada das urnas, o policiamento fica a cargo do Estado, da polícia ou do Exército. Em instantes, o projeto quer reduzir casos de violência contra a mulher no Amazonas. E ainda, julgamento sobre pedido de intervenção federal em Quari é adiado pelo Tribunal de Justiça. A gente volta já. A gente volta já. Música A gente volta agora. Música